Coloca a bola na frente o Hunt. Robson Canu, cruzamento para o Roberts! Goal! Roberts! É do Reading! Os três atacantes do time participaram do lance. Puxou o ataque pelo meio Hunt. Abriu para Robinson Canu. Tudo começou do vacilo, do erro na saída de bola do Arsenal. O complemento foi do Roberts. Bateu firme de pé direito. Ao lado de Alex Tisseng, ao vivo. Às 10 da noite, futebol no mundo nesta terça. Beleza de passe. Olha o gol contra do Koscielny! Cruzamento pela direita do Gunter. Koscielny botou para trás. Goal! É do Reading! Jogada bem trabalhada pelo lado direito. Ó, passa o Gunter para receber. Achou a brechinha entre as pernas do adversário para meter o passe para ele. Uma Cleary. Lagerwood. Deu uma puxada delidosa na bola. Conseguiu chegar na área. Bateu. Spalma Martínez! GOOOOOOOL! 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 Lagerwood! É do Reading! Defina como quiser. Mão de alface, de manteiga, de quiabo, de cortina. Martínez Foi dar um tapa na bola Pegou estranho nela A bola mansamente Morreu no fundo do gol do Arsenal Cortou, trouxe pro pé direito Armou com o McCleary Dentro da área Roberts Vem o levantamento, cabeçada do Hunt GOOOOOOOL HUNT É do Reading Com o perdão Com o trocadilho Que pode ser feito com o nome dele O Reading caça o Arsenal 4 a 0 No primeiro tempo Cabeçada firme do Hunt Arsene Wenger reclama ali com o quarto Árbitro, ele tá reclamando dessa falta Que eu acho sinceramente que aconteceu Ali no chamar Cabeçada do Gorks Ainda deu certo pro Arsenal Escapou o Alcote Tocou por cobertura GOOOOOOOL O Alcote É do Arsenal Diminui no finalzinho do primeiro tempo A diferença agora é de 3 gols Belo passe pelo meio do Archa Vim O Alcote tinha condição legal e teve categoria Quando percebeu a saída do Federici O Alcote bateu para a entrada Era pequena área E desvio GOOOOOOOL É do Arsenal Giroud e Dioru Os dois ali pra bola Pelo jeito foi a cabeçada do Giroud O Alcote vai pra cobrança do escanteio Com quase 44 Bola pra dentro da pequena área Koscielny GOOOOOOOL GOOOOOOOL Koscielny É do Arsenal Segundo dele no jogo Agora a favor Meteu um contra no primeiro tempo Apareceu bem posicionado na risca da pequena área agora Últimos segundos Koquelin Pra dentro da área Bola ajeitada de cabeça O Alcote Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Arsenal Ela tava lá dentro Quando o Shawin tentou salvar Últimos instantes Últimos segundos No drama Na vontade Na insistência O Alcote Muito irregular Muito irregular Xamak Mandou chute no canto GOOOOOOOL Xamak É do Arsenal Em baixa Criticado O mais perseguido Pelo torcedor Gunner De todos os que estão no campo Faz o gol da virada Robinson Canu Caprichou no cruzamento Ela fica lá do outro lado Pro chute Com desvio Completou Pau Grebniak GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pau Grebniak É do Lede O gol de empate O gol do 5 a 5 Gunner Domina Bate pro meio Largou a bola e foi pro contra-ataque Se manda Arxavim Tem três opções pelo meio Chegou na área Arxavim Pediu o Alcote Bateu o Arxavim O Alcote na sobra GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alcote Da classificação Fantástica 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 Do Arsenal Todo mundo correndo Até o final Já no princípio Do período De acréscimos Do segundo tempo Da prorrogação O Reading atrás De um novo empate Chutão Pra frente No Alcote Aí a bobeada No Gunner Chamac Federici Fora do gol Bateu por cobertura Chamac GOOOOOOOL De novo Chamac CINCO FOIRIE FURIE